Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Norinclude na nossa base dos apertados, por exemplo, que já não são mais apertados, já estão bastante espaçosos já, no episódio passado eu tive um probleminha aqui com os transformadores, mas já foi resolvido no final do episódio, só foi esperar resfriar, já está resfriando tudo aqui, já está tudo ok, a base deu uma esquentada por causa daquilo, porque a água ficou passando em cima do lugar lá onde não podia estar passando, aqui está dando um daninho de sobreaquecimento, eu isolei tudo aqui que faltava isolar, e a princípio está tudo certo, acho que eu tenho que mandar água para cá, né, eu tenho uma água fácil para mandar para isso aqui, que seja sem germe essa aqui é com germes, essa aqui seria ideal, ó, das turbinas, poderia fazer uma fuga aqui das turbinas para levar água lá para cima que seria essa água aqui, ó, que não é muito, né, deixa eu colocar aqui uma ponte longa acho que eu vou trazer ela para cá primeiro, ó, faço isso, rocha a ígnea, qual que é a posição aqui? assim, acho que assim é o suficiente, e aí fora isso eu preciso de dióxido de carbono, né, dióxido de carbono está fácil, eu tenho essa saída aqui que só volta quando, ah, é verdade, tinha que arrumar isso aqui, né, droga, mas eu tenho disponível petróleo, eu tenho, dá para produzir um pouco que aí eu posso fazer isso aqui, ó, uma ponte de gás, vai puxar para cá e esse gás depois sobe aqui não, peraí, estou confundindo as máquinas é só água que vai agora na fonte do refri? olha aí, eu estou desatualizado mesmo, hein peraí, deixa eu conferir aqui espremedor de frutas, ok ah, não, a garrafa eles entregam, desculpa desculpa, 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 desculpa a garrafa eles têm que entregar olha eu fazendo besteira, deixa eu criar aqui um um, cadê? um enxedor de botijões posso pôr ele aqui nossa, estou viajando você passa para cá e você enche aqui mas de arenito não, né mostra aí aqui, né assim, aí agora sim essa parte aqui eu preciso de vidro, para fazer vidro eu vou usar esse lado opa, já gastei todo o vapor daqui beleza então já posso remover essa parte já posso remover essa parte posso remover isso posso remover isso e provavelmente isso aqui também aí agora eu tenho uma produção de energia potente, né isso aqui tem que estar só quando estiver abaixo, né para não ficar, não fazer besteira abaixo do máximo abaixo de 20kg abre de novo agora sim agora eu tenho a produção de energia decente aí agora sim, ó beleza, aqui nessa área aqui eu vou começar e agora, hein, mano o que que eu faço? tenho o quanto de aço tenho duas toneladas com duas toneladas eu posso começar o meu projeto posso começar o meu projeto que são transformadores de aço por que que eu não posso pôr aqui? porque tem escada peraí, deixa eu remover as estruturas e agora e agora? o canto fica livre? é, na verdade essa bateria aqui ela vem para cá, né é uma bateria, as duas entradas é verdade, é isso mesmo a bateria vem aqui as duas entradas então são dois blocos depois são transformadores grandes mas na vertical, né então a posição é essa aqui só que eu não consigo ligar com dois de altura tem que ser com três de altura pelo menos por causa dos blocos de energia então a posição correta seria essa aqui com três de altura de blocos de malha é que eu estou desenvolvendo agora isso aqui, mano calma aí eu não consigo alcançar aqui por quê? tem passagem por aqui tem passagem por aqui tem passagem por aqui eles conseguem chegar de boa é que eles descem aqui entram aqui consegue descer direto por essa escada e consegue chegar aqui por que a condição está inacessível? como é que está a saída dos trajes? tem saída de trajes e tem duplicante ocioso peraí, deixa eu diminuir a velocidade para não perder muito tempo, né? deixa eu conferir aqui só hummm derreteu o meu meus tubos aqui pô a temperatura subiu demais entendi é aqui o problema é, mas o vapor aqui ainda está a 161 graus o que aconteceu que aqueceu tanto aqui? aqui o vapor está a 143 o que é que está deixando esse vapor tão quente? e vamos liberar produção de novo aqui de plástico mas em uma só por enquanto ok, vamos acelerar de novo caramba, o stress chegou em 80% quem é? é o Vitor o Vitor está o Vitor está com o bicho da goiaba eu acho que vai derreter de novo é, derreteu porque aqui em cima está bem mas é só fazer de novo que ele vai roubando a temperatura ó, já abaixou para 158 aqui vamos lá, mais uma vez espera aí mais uma vez 155 aqui em cima acumulou né? a temperatura vamos lá duplicantes sem moleza eu quero tentar desenvolver um negócio para um sisteminha para para usar aqueles dois termonulificadores lá em cima lá a produção de que mano, ficou da hora essa roupinha do Vitor de gravatinha vamos ver se agora estabilizou acho que agora estabilizou escaldando confinado mano, não é para entrar aqui por que vocês estão entrando aqui? eu vou ter que remover esse ok Jonas aí beleza entrou água aqui em cima está tudo errado já dá para secar aqui então desligar isso aqui por enquanto depois eu venho mexer aqui por enquanto eu estou com quantidade razoável de petróleo aí desliga ok voltou a produzir petróleo isso significa que agora eu tenho o dióxido de carbono passando aqui está vindo para cá vai encher o botijão e o duplicante vai levar o botijão para cá para a fonte de refri beleza eu abri aqui porque eu quero colocar aqui dentro algumas coisas para começar eu vou produzir vidro aqui sem parar então tem que ser de cerâmica com preferência aqui no cantinho certo então aqui vai uma bateria de aço também ninguém veio aqui ainda pronto agora vem e eu quero começar a brincar nessa parte aqui ainda não sei exatamente o que eu vou fazer mas os duplicantes eles podem acessar por aqui eles chegam aqui nessa área e eu primeiro vou abrir quase tudo vou fazer isso aqui primeiro essa área aqui assim talvez é até aqui então aqui vai ter uma escada essa escada de preferência poderia ser de rocha máfica né porque já está mais perto mas eu estou fazendo de arenito porque eu sou um um idiota rocha máfica é rocha máfica aqui está facinho a rocha máfica ela está bem pertinho está tudo ok a posição é aqui vou isolar na verdade é aqui né o isolamento e o isolamento é aqui a escada do mesmo tamanho que os dois lados então eu isolo aqui também escada de rocha máfica vai vir até aqui e depois até aqui e aí eu vou descer de 3 em 3 para poder desconstruir a escada de cima 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 isso vai ficar bom eu não sei o que eu vou fazer ainda mas eu vou fazer alguma coisa aqui eu estou preparando o terreno perder tudo isso aqui mesmo não tem problema é melhor que eu construo no vácuo né fica mais sossegadinho para poder desenvolver essa escada está errada essa escada é aqui porque isso aqui é isolada sim essa é a maneira correta de isolar quanto eu tenho de água salgada? nossa, tem muita água salgada água não vai faltar para a produção de de hidrogênio e oxigênio né a água está sossegada e eu estou com as duas fumarola invertendo aqui então está de boa aí beleza esse é o primeiro então eles vão trabalhar assim está certo isso? não Marcelo está errado se eles vão trabalhar assim 4 de altura porque estou fazendo besteira espera aí energia cabo potente de chumbo ou eu posso deixar um espaço aberto atrás né se eu deixar um espaço aberto atrás eu posso fazer com e mesmo assim eu vou fazer com 4 de altura mas está gastando uma energia bruta hein está bom está funcionando deixa eu ver não era para ter ficado e inundado isso aqui né tem algum material aqui fora o petróleo tem um pouquinho né poderia colocar um robozinho aqui depois agora não agora não 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 vai mudar nada pô agora então está o vidro o ideal é que ele pingue lá no meio dos lá perto onde a água pinga também aqui assim ó esse é o ideal e aí ele vai ser resfriado ali melhor então estou aproveitando o máximo possível as coisas que estão gerando aquecimento tá então são dois transformadores agora pequenos de aço que vai dar mais um espaço no meio a minha ideia é essa aqui eu acho que é isso é eu acho que é isso vou pôr um belo espaço do canto aqui né também não tem problema não eu não tenho madeira né nesse mapa peraí eu tenho água poluída parada tem um pouco interessante passamos ao seguinte então passamos ao seguinte então isso aqui não precisaria estar aqui mais né é porque tá vamos remover esse computador remover essa estaçãozinha remover isso remover isso não faz mais sentido nenhum isso aqui está aqui minhas calorias só baixando né parei de produzir comida não esquece mano ele não vai plantar ele não vai plantar vou ter que dar três espaços vou ter que fazer isso aqui ó ele plantou aqui né aí eu vou ter que dar um dois três espaços ele vai ter que plantar aqui ó eu quero ver se ele não planta fez uma bagunça fez uma bagunça por que que vocês estão fazendo bagunça aí o banheiro tá tupido não o banheiro tá livre ai caramba eles estão secando ali sem parar ó minha criaçãozinha de mucura vingou né vingou bonito mas eu preciso acertar a parte dos gases aqui né porque deve ficar uma loucura isso aqui é tá mesmo não tem problema por enquanto não vai me atrapalhar eu já tenho gás para o refrigerante então a máquina de refrigerante já está ok humm droga assim eles conseguem chegar lá então aqui vai uma bateria inteligente estou meio que desenvolvendo agora isso aqui pode ser que algumas coisas não saiam da maneira como eu quero então deixa eu copiar isso aqui é importante e colar em cima disso aqui e aí eu vou ter já tudo dividido já todas as coisas então o cabo ali tá certo a entrada do cabo tem que ser assim e os cabos potentes eles vão conectar assim pelo menos por enquanto né é vai ficar legal vai ficar bacana depois de pronto vai ficar legal não posso prometer nada por enquanto mas na minha cabeça vai ficar legal estou usando material quente por isso que eles estão escaldando dentro da base olha lá ó mas tá tão quente que derreteu o tubo aqui ó a base está bem agradável para eles agora caramba de onde que eu trouxe esse material tão quente assim tá eu removi essa área aqui porque eu quero fazer o seguinte eu quero aproveitar aqui depois eu posso colocar um lugar específico para isso na verdade poderia ser aqui né eu estou com um espaço vago aqui tranquilaço ó dá para trabalhar aqui de boa não precisa estar tão frio aqui igual está agora a 18 graus este cano aqui ó ele pode simplesmente conectar aqui e aí eu abro aqui e aqui e aqui dentro eu desenvolvo alguma coisa daqui dentro eu posso fazer minha plantaçãozinha de de pinheiro tem que dar uma aquecida aqui primeiro mas aquecer é fácil né esfriar que é difícil no jogo aquecer só alegria ok vamos acelerar isso aqui porque a partir desse ponto aqui eu já posso fazer por exemplo a linha reta porque aqui não vai ter né posso por exemplo fazer isso aqui ó e já começar a produzir o vidro não alcançam ali então eu tenho que botar uma escada aqui e outra aqui cabo condutivo potente a saída disso aqui vai dar na entrada dos transformadores na verdade é assim que aí o cabo vai subir em linha reta aqui ó e aí nós vamos mudar todo esse cenário energético aqui dessa base vidro derretido forever e aqui eu continuo puxando o vapor para cá temperatura desse vapor 256 graus tá meio quente esse vapor né a pressão que dá é que as turbinas não estão ah eu tô jogando água fora aqui ó essa água aqui ela entra aqui também mas só quando aqui e aí quando aqui tá cheio isso aqui deveria passar direto só que eu não tenho como entrar ali embaixo a única maneira de eu fazer isso é escavando essa parte de baixo porque esse cano aqui não existe mais não é que eu coloquei aqui para tirar aquele vapor que tinha acumulado aqui e agora é o Victor vomitando né é ele mesmo o Victor ele tá um pouco acima da dessa base aqui ele tá um pouco acima esse aqui ó oxigênio poluído mas essa é em germes então não influencia em nada zero de influência e aqui tem que esperar ele escavar né tem que esperar boa vontade aqui inclusive deixou isolar aqui e aqui ok o mais importante é entrar aqui e ter escavado tudo aqui elas estão famintas estão famintas qual seria uma maneira simples de trazer o regolito para cá pela diagonal pela diagonal pela diagonal parece interessante o problema é chegar lá agora né tem que fazer isso aqui ó tem que fazer isso aqui ó tem que fazer isso aqui ó tá, vamos lá tá, vamos lá Parabéns Marcelo, esqueceu de plugar o cabo aqui, pra esse troço começar a funcionar de verdade, porque senão ele só leva mil watts pra cá e não funciona, né? Aí deu bom. Isso, tá quente, hein? O ponto de checagem tá a 12 graus, o petróleo que tá ao lado e a náfeta estão a 126 graus. Tira isso aqui, e esse cano aqui, sai também esse cano, meu resfriamento vai ser só nessa parte aqui, tinha esquecido já de você, agora você tem que plantar aqui. Tem alguma outra, se eu tirar essas, esses esporos fúngicos daqui, é só esperar agora, tem que plantar aqui, ó. Aqui em cima eles estão escavando, quando pode, eu vou trabalhar nessa área aqui depois. Talvez ela vai ser limitada ao centro, porque tá quase no centro da base, né? Da base, tá? Não da impressora, a base, o centro da base é mais ou menos aqui nessa área aqui, ó. Seria, tá praticamente centralizado esse daqui, ó. Esse termodulificador aqui, ele tá praticamente centralizado. Ok. Ok. E ok. Então esse aqui vai ser o nosso ponto... Principal. Eu acho que eu vou fazer com 4 de altura mesmo, então pra não gastar também muito material, que eu também não tenho muito material nesse asteroide, né? Então a altura seria essa aqui, ó. 4 de altura. E aqui não teria cabo, seria mais ou menos isso. Deixa eu copiar isso aqui. 2, 3, 4. E o próximo seria aqui. Isso aqui tudo quebra. Tudo tem que quebrar. Aí, já tá produzindo vidro, ó. Como assim, dando por frio, mano. Tá maluco? Opa! Ah, é. Esqueci de colocar o cano de saída. Aqui eu falei que ia passar ele por aqui, por aqui. E ia dar um destino pra ele pra cá, né? 1, 2, 3, 2... Vou abrir isso aqui já, que a temperatura já igualou, né? Tá até mais frio. E vou mudar a prioridade... Ah, droga. Vou dar uma prioridade nisso aqui, ó. Porque senão não vai produzir energia ali em cima. Ok, então vou mantendo ainda aqui no esquema ainda aqui, ó. O vidro aqui deu meio ruim, né? Porque eu cancelei a passagem ali do... Do material. Mas já já vou resolver, peraí. Ah, que ótimo. Não posso construir aqui porque o duplicante... Tem que passar nesse lugar pra reconhecer. Ela abre, entra até 20kg, depois fecha de novo. Aê, obrigado. A altura é essa aqui. Se eu copiar... Tem um fio a mais aqui, não tem? Não, é isso mesmo. Não, esse fio permanece. É isso mesmo, só que sem o fio descendo. É isso aqui, ó. Depois aqui. É isso que eu tô atrás. Porque esse cabo de alta potência, ele vai passar por aqui. Muito bom. Esse cabo aqui, depois eu vou mudar pra um desses transformadores aqui. Total de boa. Bom, agora que a gente já ganhou essa área aqui. Já escava logo o material. Já tá aqui. Tá aqui. Pronto. Assim a gente vai ganhando... Vai ganhando terreno. Devagarzinho. Essa bateria, ela deveria estar ligada aqui também, né? Ela faz parte da automação. Deixa eu copiar as configurações dessa pra essa. Que elas vão trabalhar juntas agora. Nossa, vomitando no traje, hein, Victor? Aí sim. Toma esse debuff aí, ó. Mais 40% de estresse por ciclo. Pra ficar esperto. Depois eu mexo aqui embaixo. Tô mexendo daqui pra baixo, né? Aos poucos eu tô dominando essa área aqui. Plantou? Aí, ó. Saber dominar o pipe é padrão. Ele deveria ter plantado 4. Mas já que ele não plantou 4, que ele só plantou 3. E aí, o que a gente tem que fazer, então? Tem que pular 3 e plantar a próxima. Certo? Agora, vamos deletar essas estruturas aqui. Aqui eu posso pôr de novo isso aqui. E plantar o resto dos cogumelos que eu tenho disponíveis. Virou reserva natural já. Aí, que beleza. Agora, mais 6 de bônus de moral. Pra todo mundo. Copi isso aqui. Copi isso aqui. Copi isso aqui. E o pipe ficou preso. O problema é dele. Nossa, mano. Agora que o pipe ficou preso aqui. Que eu fui reparar que esse bloco é um montinho de terra dentro de um bloco. Agora que eu fui ver. Depois de 2 anos jogando esse jogo. É um montinho de terra, mano. Você tá maluco? Ok. Plantou os cogumelos de volta. Minhas calorias estão baixando. Num nível meio que assustador. E aqui. Não era pra ter água. Beleza. Deixa eu pôr aqui um armazenador de novo. Pra colocar o limo, né? E agora eu voltei a escavar limo lá em cima. Então tem limo aqui ainda pra escavar. Tem mais um pouco aqui, ó. Então isso aí tudo vai suprir meus cogumelos. Temperatura. 221, 214 e 213 lá na ponta. Temperatura desse lado aqui. E aí eu coloco de novo o resfriador A4? Eu acho que não, né? Isso não precisa. É, então. Isso aqui que eu tô fazendo é perigoso. Porque o cano aqui tá quebrado. E tá acumulando vidro derretido aqui dentro. E esse vidro derretido, ele tá sendo resfriado. Mano, peraí, não. Não é ruim, não. Peraí. Não. Ih, arrumaram o cano, droga. Deixa eu quebrar de novo. Vou desativar o reparo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na refinaria. Porque olha o que tá acontecendo. O vidro que tá lá. Olha lá como o vidro tá resfriando. E aí depois eu só venho e esvazio a armazenagem. Quer ver, ó. É, acho que não vai quebrar o cano. Não vai dar tempo. Ok. É, aqui só vai conseguir passar quando... Mas eu nem vou precisar mais disso aqui, pelo visto. Deixa ele aqui resfriando aqui nessa área aqui mesmo. Ele vai quebrando o cano. Até quebrar aqui de novo. E aí ele vai armazenando aqui dentro. Bom, agora com o vidro, dá pra eu fazer aquilo que eu tava planejando fazer em alguns episódios atrás. Ou no episódio passado, eu acho que foi. E aí eu ia colocar a luminária solar aqui. De chumbo? Pela temperatura, sim, né? Hum, peraí que tem a altura aqui, né? Talvez eu não tenha caniço, mas já já vou ter. Já já vou ter caniço. É um aqui. Um aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Acho que é isso. Acredito que seja isso. O que que tá no alerta amarelo? Ah, muito bom. Forja de vidro estourando. Ah, agora o vidro tá aqui dentro, ó. Olha lá, a temperatura. O vidro vai dissipando calor aqui. No vapor. E já era, mano. GG. Não precisa nem de saída de cano. Mesma coisa. Mesmo esquema da... Da refinaria de metais. Saiu melhor do que eu esperava isso aqui. Aí, tá vendo? Dá pra usar o mesmo esquema que eu usei na refinaria aqui, ó. De armazenar o material. Inclusive, já tem uma quantidade razoável aqui de água pra ser liberada, né? Vamos esvaziar? Vamos. Deu bom aqui, deu bom aqui. Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui, porque senão vai ficar longo demais. Já tá, né? Já passou, acho que uns 10 minutos do que era pra ele ter ficado de tamanho. Mas aí a gente continua esses testes aqui no próximo episódio. Tá por enquanto, mano? Tá perfeito. A gente se vê lá. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.